Alô pessoal, tudo certinho? Estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus para conferir o seu horóscopo da semana. Já se inscreveu no meu canal? Estou esperando a sua inscrição, hein? Não só a sua inscrição, mas também o seu joinha, o seu like e ainda que você clique no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, beleza? Bem, a lua é minguante que sempre dá entusiasmo para retomar projetos antigos. E é uma fase boa para iniciar tratamento de saúde. Agora então, confira o seu horóscopo da semana. Arias, resolva problemas profissionais de maneira discreta e conte com sua intuição. Momentos animados como amigos, hein? No amor, dê o primeiro passo para ter sucesso na sedução. Os números 44, 45 e 55. Você vai se esforçar para obter reconhecimento no trabalho, mas será melhor agir nos bastidores. Amizades em destaque. No amor, deixe de lado os segredos na vida 2 e valorize o companheirismo. Os números 17, 19 e 30. Hora de subir na carreira chegou, gêmeos. Mas controle o excesso de otimismo, hein? Bom astral para renovar o visual e cortar maus hábitos. No amor, se quiser firmar a relação, leve a sério os planos conjugais. Os números são 9, 19 e 47. Curso ou contato com gente que mora longe de câncer pode ampliar os seus horizontes profissionais. Marte promete energia física e mental. Romance com altos e baixos. Sair da rotina vai beneficiar a paquera. Os números são 1, 3 e 57. Leão Atenção, Leão, para o clima de rivalidade no seu emprego. Se quiser se destacar, deixe os assuntos pessoais de lado. Questões familiares podem exigir atenção. Amor cheio de desejo, hein, Leão? Os números são 12, 21 e 59. Você vai mostrar foco no trabalho, mas vai precisar também saber lidar com imprevistos. Conte com seus colegas. No amor, mantenha a paquera longe da rotina e pare de imbricar com bobagens. Os números são 30, 49 e 33. Valeu? Espere mudanças positivas no emprego. Com criatividade tinindo, você vai dar conta dos desafios. No amor, não deixe o passado influenciar sua relação. E se estiver só, alguém do trabalho vai atrair o seu olhar. Os números são 13, 23 e 34. Você vai esbanjar talento no trabalho, principalmente se lida com o público. Terá facilidade para resolver problemas domésticos, mas cuidado lá com o mal-entendido comparente, tá? No amor, tudo azul, mas segure o ciúme. Os números 14, 60 e 8. Você vai dar um show de comunicação no emprego, sobretudo se atua com vendas. Bico pode trazer uma graninha extra. E na paixão, declare seus sentimentos. Pessoa do passado, pode mexer com você, hein? Os números são 51, 7 e 9. Aproveita essa fase de capricórnio para organizar as finanças e planejar compra que há muito tempo você deseja. Faça contatos para sonhar mais alto na carreira. No amor e na vida 2, controle a possessividade e certamente você vai viver momentos marcantes. Os números são 7, 17 e 36. Seja menos exigente no trabalho, aquário, e evite se envolver em confusão. Controle os impulsos como amigos. No amor, paquera protegida. E na vida 2, deixe os assuntos delicados para depois. Os números são 18, 19 e 38. Traçar novos planos profissionais será favorável, Peixes. Pode receber um dinheiro inesperado. Programa com amigos vai afastar o estresse. No amor, confie mais na pessoa amada, tá? Os números são 19, 47 e 4. Valeu, valeu pessoal. Obrigado pela companhia e obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? E nem também de mandar o seu joinha, hein? Uma ótima semana para todo mundo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.